Eles já fazem parte da paisagem nos parques de Goiânia, principalmente quando aparece algum desavisado que deixou o lanche dando sopa. Os macacos prego adoram aprontar nos parques da capital, mas se engana, quem pensa que eles precisam ser alimentados? Tudo o que é necessário para se manter saudáveis está na própria natureza. E é exatamente essa fartura de alimentos num ambiente propício e seguro que atrai para as nossas áreas verdes animais pouco comuns. Nós temos espécies raras como a saíra, que é um passarinho, temos papagaio, tem arara, capivara, então de répteis, aves e mamíferos nós temos uma diversidade de animais nos parques e nas áreas verdes da cidade. Em casos desses animais encontrados em áreas verdes, ele tem que ser somente de apreciação. Esses animais já têm hábitos comuns de procurar o seu alimento, então pela própria natureza, pelo seu próprio instinto, eles já sabem o local onde eles vão ficar seguros. Normalmente eles não atacam, eles estão passando somente naquele local. Goiânia tem 50 parques. Este ano a prefeitura pretende fazer um inventário de quantas espécies vivem neles. Mas pelo que já foi observado e catalogado até agora, dá para dizer que as espécies encontradas são um excelente sinal da qualidade de vida oferecida em Goiânia. Isso é um bom sinal, sinal que o meio está equilibrado, que esses animais estão fazendo seu papel na natureza e que aqui eles estão encontrando segurança, tanto para reproduzir quanto para se alimentar e se abrigar. Aquele casal ali com os três filhotinhos são gansos do nilo, uma espécie de origem asiática e que já está aqui nos parques de Goiânia há várias décadas. Mas, felizmente, foi uma introdução que deu certo. Eles acabaram se dando bem com outras espécies. Mas a população precisa ficar atenta e nunca tentar soltar nas áreas verdes animais que não pertençam àquele ambiente. Isso pode, sim, causar um grave desequilíbrio. E foi mais ou menos isso que aconteceu no caso do pirarucu. Há algumas semanas, um pirarucu de quase dois metros e pesando entre 60 e 70 quilos foi resgatado no lago do Parque Liberdade, em Goiânia. Segundo moradores, o peixe era criado em um aquário por uma mulher, que depois o deixou no lago quando se mudou para São Paulo. O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do mundo e muito comum na bacia do rio Amazonas. Em pequenos lagos, como o de parques, ele se torna um predador nocivo às espécies locais. Ele sendo solto num lago aqui, ele não estava num local que suportaria o tamanho dele, né, que ele ainda vai ficar, que é um animal jovem, e geraria uma competição muito desleal com os animais nativos que já estão no lago. Quem frequenta os parques sabe do privilégio que é ter toda essa beleza para contemplar. Ainda mais agora, nessa época, né, sai com as crianças assim, é uma distração, né, para eles. Isso aqui é a coisa melhor do mundo, ter um privilégio de morar aqui perto e poder ficar vindo aqui no parque para dar um passeio.